Então aqui está logicamente o TFPR, como ele funciona? Você digita uma fórmula bem formada e ele desenha a árvore de análise. Vou digitar agora uma fórmula um pouco mais complexa, cada vez que eu digito ENTER ele desenha a árvore de análise, ele coloca aqui embaixo também a quantidade de negações, a altura da árvore e a complexidade, ou seja, o tamanho da fórmula, que é a quantidade de nozes da árvore. Vou colocar agora uma fórmula um pouco mais complexa. Observe que ele não usa os símbolos que a gente usa normalmente no livro, de Silva, Finger e Mello, mas sim símbolos que são fáceis de acessar no teclado. Então a implicação ali, é o sinal de menos e o sinal de maior. O ou é um sinal de, é uma barra. E se você não souber quais são os símbolos, você pode usar aqui os botões, ele digita, coloca para você no espaço para você digitar os símbolos. O único problema é que ele não coloca na posição do cursor, ele coloca sempre no final da string, se você quiser você tem que copiar o símbolo e colocar no local certo. Quando você coloca uma fórmula, como essa aqui que a gente está vendo, mal formada, ele dá um erro de sintaxe. Então, logicamente serve para você saber se você está sabendo escrever corretamente uma fórmula bem formada. Se você escrever uma fórmula mal formada, ele indica para você que a fórmula é uma fórmula mal formada. Outra coisa que ele permite é que você teste se você sabe remover os parênteses. Por exemplo, essa fórmula aqui, eu vou copiar, copiei aqui com ctrl-c a fórmula. Agora eu vou remover os parênteses, vou remover primeiro os parênteses mais externos. Posso remover? Se eu der enter e a árvore de análise continua a mesma, é porque eu posso remover esses parênteses. Dei enter e continuou no mesmo lugar. Agora, deixa eu ver se eu consigo remover esses parênteses aqui. Eu acho que eu posso. Dei enter e continua. Agora, deixa eu ver se eu consigo remover esses parênteses aqui. Ok, então, essa fórmula aqui, ela, sem parênteses, fica desse jeito aqui. Agora eu vou colocar uma outra fórmula, vou colocar uma fórmula mais simples, P, I, Q e R. Só que eu vou aninhar à direita. A árvore de análise dela é essa aqui. Essa fórmula eu posso remover os parênteses mais externos, mas se eu remover esses aqui, observe o que vai acontecer. A árvore vai mudar. Então, quer dizer que na verdade, eu não posso remover esses parênteses. Se eu remover, eu mudo a forma. Uma outra fórmula de você se testar usando logicamente é a seguinte. Digamos que você tenha uma fórmula como essa aqui. Vou colocar uma outra fórmula aqui. P implica Q implica R. Agora, eu quero saber como é que ela fica assim. Antes, falando um pouco sobre isso, observe que para essa fórmula a complexidade dela é 5, porque tem 5 nós aqui. Um para cada conectivo, um para cada fórmula atômica, ou proposição, ou átomo. Observe, essa fórmula aqui não está com os parênteses que as regras de formação do livro Silva Fingrimelo exigem. Eu vou aqui, vou pegar essa mesma fórmula e digitar aqui. Digitei, coloquei, na verdade eu copiei e colei. E vou clicar aqui nesse botão onde está escrito. Clique para verificar sua resposta. Aí ele disse, resposta errada. Tente de novo. Agora eu vou colocar os parênteses no que implica R. Ele disse resposta errada. Tente de novo. Agora eu vou colocar os parênteses, todos os parênteses necessários. Aí ele disse, resposta certa. Então ele só me diz resposta certa quando eu coloco todos os parênteses que as regras de formação de Silva Fingrimelo exigem. Então logicamente serve para você testar se você sabe colocar os parênteses em uma fórmula que está sem os parênteses. Observe que se eu colocar os parênteses no lugar errado, nesse caso aqui, ele vai dizer que eu estou errado. Então eu tenho que colocar no lugar certo de acordo com as regras que dizem que, neste caso, a implicação se aninha à direita. Então é isso, você pode usar para desenhar árvores de análise, você pode usar para verificar se você sabe colocar os parênteses, verificar se você sabe remover os parênteses, calcular a complexidade de uma fórmula. E o código fonte desse software está disponível lá no GitHub, como vocês viram lá no vídeo anterior. E aí? E aí? E aí?